Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde a sua aqui na nossa Rede TV. Hoje é um dia de último adeus ao nosso grande querido diretor Jorge Fernando, não é? O que a gente vai mostrar para vocês são algumas cenas do velório dele que aconteceu no Teatro Leblon, na Sala Amarilha Pera, lá no Rio de Janeiro. Desde as 8 da manhã, das 8 às 10, não é? Ficou para o público poder se despedir, depois a partir das 10 até o meio-dia e só para os familiares e para os amigos mais chegados também. E olha, um elenco imenso, principalmente da Rede Globo de televisão, esteve no Teatro Leblon, esteve na Sala Amarilha Pera para se despedir. Porque a cremação lá no cemitério do Caju estava marcada para uma da tarde. Então, quando foi entre meio-dia e meio-dia e meia, aí o caixão foi levado lá para o cemitério. Acontece que Dona Hilda Rebelo, a mãe do Jorge Fernando, 95 anos de idade, que já tinha chegado de cadeira de rodas ao velório, ela não aguentou ficar até o final da cerimônia de cremação. Ela ficou profundamente emocionada e aí não teve condições de continuar ali. E em respeito à mãe do Jorge Fernando, aí a cerimônia foi encerrada, sem outros ritos, outras passagens que teria. Ainda teria violino, teria pessoas fazendo uma homenagem, o último adeus. Essas são as imagens da Dona Hilda chegando ao velório do filho, lá no Teatro do Leblon, no Rio de Janeiro. Ela foi muito, muito acarinhada por todos, inclusive a atriz Marieta Severo entregou uma flor branca para ela, conversou bastante com ela. Ela, claro, extremamente emocionada, mas ainda firme nessa despedida do filho. Mas aí, quando foram os minutos finais mesmo, ela não aguentou ficar na cerimônia. Em respeito à Dona Hilda Rebelo, aí eles resolveram, os parentes resolveram encerrar a cerimônia antes de tudo isso que eu estava falando para vocês. Algumas homenagens, alguns discursos que seriam feitos, um número musical, mas nada disso. Ela saiu, eles encerraram a cerimônia e realmente começou a cremação do corpo do Jorge Fernando. Muita gente estava falando, será que ela aguenta, será que ela não aguenta? Mas ali no Teatro do Leblon, ela ainda continuou, ela continuou ali, chorou bastante, mas ficou. Ela não pediu para sair, mas aí no momento da cremação, de terminar a cerimônia, ela não aguentou esperar ainda alguma coisa que faltava. E aí eles resolveram encerrar antes do tempo e ela foi embora, ela pediu para ser retirada da cerimônia e foi prontamente atendida realmente. Então, são momentos muito tristes, na verdade, que a gente não acha que seja possível mesmo resistir a esse tipo de coisa. A natureza é, como se diz, é chavão, é clichê, mas é absolutamente verdadeiro. Da natureza, os filhos enterrarem os pais nunca o contrário. E para ela, como mãe, sempre partilhando a vida inteira com esse filho, inclusive artisticamente, trabalhando ao lado dele, sendo dirigida por ele também, é um vazio que nunca mais vai ser preenchido realmente na vida dela. Viver tanto, viver tanto, para passar por um momento desses, é isso que muitas vezes ela afirmou lá, aos mais chegados também, é muito complicado, é muito complicado. E a gente já viu isso acontecer recentemente, que foi a história da Zíbia Gasparetto, o filho, o Gasparetto foi antes dela realmente. A gente viu também com a mãe do Ricardo Boixá, a dona Mercedes, que também passou por esse tipo de coisa. E essa dor é a pior dor do mundo, de verdade. Vocês estão vendo aí os inúmeros artistas da Globo que passaram por lá, que foram se despedir. Vocês estão vendo aí o Luiz Fernando Guimarães, mas a Angélica também teve lá, o Luciano Huck teve lá. Olha aí a Regina Cazé, como vocês estão vendo aí, vários artistas. Daqui a pouco a gente dá uma lista completa para vocês, a Isabelle Drummond, aí é o Zé de Abreu e assim foi, muito. O Valsir Carrasco, que trabalhou muito, o Jorge Fernando, dirigiu várias novelas dele também. A Estela Freitas, você viu aí, Paulo César Grande. São todos os artistas que estiveram lá para dar, de fato, o seu último adeus. Nós vamos virar e a gente volta já, já. Tem mais informações diretamente do Rio de Janeiro aqui para vocês, tá certo? Olha aqui, estamos de volta já com Vladimir Alves aqui com a gente, Thiago Rocha, Felipe Campos, todo mundo aqui na cobertura do Último Adeus. O grande diretor, ator, não é? Jorge Fernando. Entre os artistas que passaram no teatro, o teatro Leblon, ele tem um outro nome atualmente, mas é o tradicional, pelo qual o Rio de Janeiro conhece o Brasil também. Vocês estão vendo aí alguns desses artistas, Denis Carvalho, Débora Evelyn. A gente tem aqui a lista, Fernanda Rodrigues, Luiz Fernando Guimarães, Paulo César Grande, Débora Evelyn, Silvio de Abreu esteve lá, o Denis Carvalho, como vocês viram agora, Valsir Carrasco, Isabelle Drummond, Regina Cazé, Nanda Costa, Neila Torraca, a Nissete Bruno também esteve lá, Rafa Vite esteve lá, Xuxa, Angélica, Luciano Huck, a Cristiana Oliveira, a Priscila Fantinho, Tony Ramos, a Alba Ramalho, a Ana Furtado, aliás, a Maria Zilde, a Cissa Guimarães, entre muitos outros que foram, sim, não só dar seu último adeus ao Jorge Fernando, como dar todo o apoio à mãezinha dele, a Ilda Rebelo. A gente volta já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa, vou mostrar rapidamente para vocês o destaque dos jornais ao Jorge Fernando nesse adeus. Está aqui o caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, Adeus ao Rei da Alegria, uma página inteira sobre ele. A mesma coisa aconteceu com o segundo caderno do jornal O Globo, página inteira para o Jorge, não é? Jorge, alegria, Fernando. Gostei, porque é bem isso mesmo, né? Alegria ficou sendo a palavra de definição do Jorge Fernando. Aqui, olha, Jorge Guerreiro, do jornal O Extra, mais uma página inteira também, dizendo o seguinte, aqui, olha, famosos lamentam, aqui, gente, aqui, olha, aqui, famosos lamentam a morte do diretor, que terá velório aberto ao público no Leblon, esse velório que já aconteceu, que já foi encerrado, assim como a cerimônia de cremação também. Aqui na Folha Ilustrada, mais uma página inteira, Jorge Fernando consagrou o pastelão das 19 horas, as novelas, as novelas que eram verdadeiras comédias, não é? E aqui não, aqui é o Robert Evans, mas aqui, meia página para o Jorge Fernando. No jornal agora também, está aqui, olha, Jorge Fernando, que consagrou o pastelão das 19 horas, morre aos 64 anos, seu último trabalho foi verão 90. A capa do jornal O Extra também tem um destaque para ele, dizendo, diretor com brilho no olhar, isso é uma verdade também muito grande. Os famosos lamentam a morte, lembram da sua alegria em frente e atrás das câmeras, e é a marca registrada aí do Jorge Fernando. Então, essas primeiras páginas, elas ficam para sempre, não é? Elas retratam bem a importância e o carinho, a admiração que o artista deixa para as pessoas, hein? Não só o artista, todos aqueles que se destacam no seu trabalho, nas causas às quais dedicam a vida, é sempre assim, né, Blá? Todo mundo, acho que todos os jornais narraram muito bem, porque eu acho que ele trouxe o frescor para as novelas da faixa das 19 horas, Que Rei Sou Eu, recentemente, Verão 90. Tem uma linguagem que só o Jorge Fernando sabia fazer, né? Exatamente. Uma coisa assim que ele colocava a marca dele nesses trabalhos. E não teremos outro Jorge Fernando, infelizmente. Sabe, ele estava conversando uma coisa com o César Filho hoje de manhã, que era o seguinte, ele estava falando que ontem no Jornal Nacional aconteceu uma coisa, ele mandou uma mensagem assim, olha aqui, está todo mundo falando que Ciranda Cirandinha foi uma novela dirigida pelo Jorge Fernando, mas não é, né? E aí eu estava falando, olha, César, eu vi essa informação em alguns blogs de fofocas, eu também achei estranho, falei, só se eu for louca. Mas Ciranda Cirandinha foi uma minissérie, que foi o start total aí do Fábio Júnior, Fábio Júnior, inclusive, e não é, não foi, nunca foi uma novela minissérie. Agora, o que a gente estava discutindo, o Jornal Nacional cometer um erro desses é sinal de que não está adiantando muito não trocar os verdadeiros profissionais simplesmente por estagiários. Claro que nada contra os estagiários, todo mundo tem que aprender para poder virar profissional. Mas quando há coisa em excesso, dá nisso. A própria emissora, onde ele desenvolveu toda a obra dele, não saber esse tipo de coisa, é estranho realmente, né? Então, foi bem isso que aconteceu. E Toma que o Filho é Teu, olha a memória do César, porque ele lembrava não só isso que eu lembrava de ter sido minissérie, mas ele lembrava do primeiro episódio dirigido pelo Jorge Fernando, o primeiro episódio da minissérie. Toma que o Filho é Teu, e foi justamente nesse primeiro episódio que o Fábio Júnior lançou a música Pai, né? Que é, assim, um clássico da carreira do Fábio Júnior, foi justamente em Ciranda Cirandinha, dirigida pelo Jorge Fernando, viu? Bom, daqui a pouco o Tiago Rocha, o Felipe Campos também vão dar a opinião deles, vão comentar tudo isso que está acontecendo, porque nós vamos chamar a Paula Jéssica, nossa repórter lá direto do Rio de Janeiro, com toda a reportagem sobre esse último adeus. Vamos lá agora. Familiares, fãs e amigos estiveram presentes durante toda a manhã no Teatro Leblon, localizado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, para deixar seu último adeus ao ator e diretor Jorge Fernando, uma figura reconhecida pela excelência em seu trabalho e a alegria contagiante. A melhor homenagem é a que a gente já está fazendo aqui. É lembrar dele com a alegria, com a alegria que ele sempre teve. Um querido companheiro, um querido amigo, nós tínhamos uma amizade de 41 anos. Quero lembrar dele assim, com a alegria que ele sempre nos deu. Perdemos um dos maiores diretores e um ser humano que vocês não fazem ideia. Maravilhoso. Um beijo. Obrigada. É a alegria, né? É a alegria, é essa energia pulsante, vibrante, maravilhosa. Eu não sei, para mim é difícil falar. Eu estou passando por muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho que vir aqui hoje no intuito de celebrar a vida dele. Sou amigo da família, da Hilda, das irmãs, dos sobrinhos. E todo mundo vai fazer uma falta enorme para mim e para todos vocês, claro. A alegria, a espontaneidade dele estará sobre todos nós. Ele estava acima de nós, assim, sempre lembrando-se das boas. A própria embalagem dele já é uma lembração. A palavra que mais representa o Jorginho é a alegria. Então é muito bom fechar os olhos e ver sempre os sorrisos. O amor dos dois que transbordavam e sobravam para mim, graças a Deus. Com só duas lembranças, acho que essa tristeza do velar Jorge Fernando não combinava com a vida dele. Tem uma sessão que existia ali que qualquer hora ele ia sair e falava Olha, não é verdade. Não é verdade. Mas eu acho que perde a arte, acho que perde a história da televisão. Perde a televisão, mas eu acho que fica para a história da televisão e do teatro. Então acho que deve ser sempre lembrado um capítulo muito relevante do que é a cultura no Brasil. Experiência de uma vida inteira, né? Só de amor, só de alegria, só de aprendizado. Muita falta, muita falta. Todas as lembranças da vida, ele está junto. Todas. As boas. Hoje é alegria, luz. Uma coisa maravilhosa que eu vou carregar para sempre. Uma animação, uma força da natureza. O que você pode compartilhar com a gente de um momento especial que você teve com o Jorge, que deve ter sido muito? A mãe dele agora lembrou maravilhoso. Para você ter uma ideia, em 1975 eu dei um peixinho, chega para frente um pouquinho. Um peixinho para ele, que ele botou o nome de Regina Casair e disse que o peixinho fazia assim, dava beijo. Olha, uma figura única na televisão, no teatro, a alegria dele. Eu acompanhei ele, eu gostei. Eu acho que o melhor que a gente tem a fazer agora é agradecer o Jorginho e pedir para que ele tenha um encontro lá no céu e continue criando lá, porque ele vai continuar fazendo muitos musicais, dando alegria para todo mundo, que é o que ele sabe. É isso. Um odio muito grande, uma perda muito grande. É uma coisa, inclusive, para o horário das sete, deixou uma marca registrada, e eu já dei essa leveza, né? Você tem cara dele, vinha de uma escola assim, do teatro de revista, do circo, e foi hoje dentro da televisão. Trazia essa felicidade de falar, você está solto, se joga, faz o que quiser. Mas ele ficava, tua criança vinha, né? O elenco inteiro, e para a técnica também. Muita gente vai sentir muita saudade, uma pessoa maravilhosa. Você trabalhou muitas vezes com o Jorginho? Trabalhei, fiz, fiz. Alguns trabalhos muito importantes. Por que você não sai da sua memória? O amor dele, ele era amor. Eu me despedi dele falando, eu te amo, em vida e agora. Foi muito linda, homenagem. Uma saudade imensa, fica o mundo mais triste. Mas fica uma benção, né? De ter aprendido tanta coisa. E eu acho que a alegria dele vai sempre estar por aí. A gente talvez não se sinta mais no cotidiano, mas... Ele é imenso, ele foi assim. Eu sempre digo que a morte não tem a última palavra, então... Mas a gente é surpreendido, né? Quando a gente perde alguém que a gente gosta. E a gente tem uma ligação, uma amizade. A gente sempre fica batido, triste. Mas eu tenho fé. À frente de tudo, eu tenho fé. Vai iluminá-los. E tenho certeza que ele agora fez, aberta alguma passagem. Saiu da vida peregrina para a vida eterna. E aí a gente fica feliz. E que ele seja muito feliz. Siga sorrindo e fazendo as coisas boas que ele sempre fez. Ele sempre fez comigo, né? Ele sempre é alegre do trabalho. Tá aí, né? Tiago, Felipe, vocês não falaram ainda. O que a gente pode reparar por todos os amigos que foram é pela diversidade e pluralidade de idades. É verdade. Ele é um colecionador de amigos, um colecionador de momentos. Porque muitas vezes você fala assim, não, é só para aquela galera, não respeita a nova geração. Ah, a nova geração. Não, ele foi colecionando. Isso aconteceu também com o Instagram. Você via que todos os artistas, todos os artistas que já trabalharam, que tiveram um relacionamento, prestaram essa homenagem. Então, assim, uma pena ter ido embora tão cedo. Porque podia produzir muito mais, né? Deixou aí um grande trabalho. 34 novelas, 33 novelas. Ou seja, mais de 30 produções. E a gente sabe o quão difícil... Isso só em novelas, né? O quão difícil é fazer novela. Porque você tem que se entregar, você esquece da tua vida porque é uma fabriquinha. Então, assim, eu fiquei muito triste. Eu gostaria muito de ter conhecido o Jorge Fernando. Só o conheci através do vídeo. Mas gostaria muito. O Felipe já não, né, Felipe? Não, na verdade, assim, o que eu tive com o Jorge, eu acho que foram umas três vezes, duas ou três vezes. Mas a gente se falava muito por WhatsApp. Então, às vezes, quando eu precisava alguma confirmação, alguma coisa, a gente se falava. Ele nunca, nunca negou nenhum tipo de informação. E se não tinha, falava assim, vou ver direitinho e te respondo. E respondi. Oi. É, e ontem eu tava conversando com a Leiloca, das farinéticas. Leiloca, um beijo pra você. E a Leiloca falou assim, Felipe, quando eu trabalhei com o Jorge Fernandes, ele, como com o Jorginho, ele dirigiu tantas frenéticas, como ele também dirigiu algumas novelas que eu participei. Diz que ele jogava todo mundo no estúdio e falava assim, agora todo mundo por sua conta. Vocês não estão custando com o texto na cabeça? Então, agora vocês fazem o que vocês quiserem. O que tiver sujo, a gente limpa, a gente vai enxugando, a gente vai fazendo. Mas o importante é vocês serem vocês. E que é isso hoje, talvez, que falta na televisão, Sônia. Eu acho que a televisão, ela tá ficando cada vez mais engessada. Então, hoje você tem um diretor de marcação, um diretor de texto, um diretor de arte, um diretor disso, um diretor daquilo. É tanto diretor. Tem mais diretor do que ator, né? Tem um elenco só de diretor. Só de diretores. E aí você fica, você entende que essa lapidação também é interessante, mas você vai tirando o melhor do artista e vai deixando ele cada vez mais comercial. E tá dando pro artista a chance de descobrir, né? De fazer deslanchar os seus potenciais ali, de ter jogo de cintura, desenvolver o improviso. Isso é muito importante. A criatividade também, né, Vilar? Era uma marca do Jorge Fernando. Por isso que todo mundo olhava trabalhando com ele. Não era ditador, não era ditador. E eu achei até curioso esse acontecimento com relação à Carla Vilhena, falando da Maju Coutinho, falando da repórter. Ah, nós vamos comentar isso já já. Porque ele acabou criando mais uma reflexão, e que é justamente o Jorge Fernando. Você conseguir fazer essa pluralidade, poder falar, poder ouvir, poder sentir, e criar esse impacto, né? Exatamente. E o que é legal também, né, Vlad? Eu acho que é você jogar, deixar a pessoa ser ela, deixar o artista. E o que tiver sujo, você vai tirando, né? Até a pessoa ficar perfeita. Vai burilando, né, toda essa história. Olha, a nossa equipe de reportagens esteve também na cremação do Jorge Fernando, lá no cemitério do Caju. E vocês vão ver agora. No Parque Independência, se eu não me engano, né? Vamos lá. É, a gente tá muito difícil, foi uma coisa que a gente não esperava. O Jorge, ele tava se restabelecendo desde 2007 do ABC. E ele tava bem, ele tava criando, ele dirigiu um grande sucesso da época que foi ver a 90. Tava com um projeto, a gente ia estrear dia 10 de janeiro no Teatro dos Quatro. A gente tava começando os ensaios. Ele tava cheio de energia, ele tinha acabado de voltar de Nova York, de Londres. Mas ele tava cheio de ideias. Cheio de ideias. Mudando tudo, mudando o cenário, mudando tudo. E fizemos também uma primeira reunião no teatro. Fizemos uma reunião linda com toda a equipe. Ele disse tudo como ele queria. Assinei o contrato com o Teatro dos Quatro. Mas não deu tempo. Mas ele com certeza tá aí, inspirando muita gente, né? Porque ele deixou, ele deixou muita gente que aprendeu com ele. E é isso que fica, a energia boa dele. Eu falei isso lá no velório com os amigos. Tô falando isso toda hora pra minha mãe e pra minha avó desde ontem. A energia do Jorge é muita, é muita, é muito grande. E o corpo que tava aqui nesse plano agora, esse corpo material dele não tava aguentando mais a energia dele. Ele tava... Debilitado. Ele tava ruim, assim. Ele não tava feliz com o corpo que ele tava. Todo mundo tem sua hora. Acho que ele fez a passagem também foi da forma mais serena. Ele tava tranquilo, tava feliz. Fica saudade, né? Saudade de tudo que ele deixou de lindo e maravilhoso. Ele tava bem. A gente esteve com ele horas antes. E a gente achou que ele ia ter alta na quarta-feira, se era domingo. Mas ele teve essa parada cardíaca. Foi uma coisa fatal, fulminante, rápida. E a gente foi algo de surpresa. Então foi ali de madrugada, ficamos naquele momento de tensão ali no hospital. Minha avó só soube na segunda de manhã. A gente foi com calma na casa dela. Que na verdade você encontrou sua mãe, né? E você... É, nós fomos juntas. Fomos juntas. Ela abraçou minha mãe, minha mãe e minha irmã. Ela foi... Ela foi... Ela foi... Ela foi percebendo. Ela foi perguntando. E ela mesmo foi... Foi vendo e entendendo, aos poucos, o que tava acontecendo. E eu vou falar... Minha avó é... Acho que a mulher mais forte que eu conheço são essas duas aí. Porque 95 anos ela já se despediu de muita gente. E agora de um filho... Não é fácil. Mas... Ela tava indo morar no nosso prédio. Eu moro no segundo andar. Ele mora na cobertura. E no segundo andar, ao lado do meu, vagou o apartamento. Nós távamos levando ela pra Laias. Tava fazendo o contrato do apartamento. E ela tava indo, nesse dia, conhecer o apartamento que ela ia morar no nosso prédio. Então ela achou que a gente tava indo lá pra buscá-la, pra ir ver o apartamento. Mas ela foi sentindo pelo nosso estado, como nós estávamos. E aí foi isso. Mas ela é muito forte. Ela tem uma espiritualidade enorme. Então ela... Isso que foi um aspecto que vocês puseram também aqui. Que ela sonhou na noite anterior. Não foi isso? Minha vó sempre foi muito sensitiva. E ela falou que ela sonhou com a família toda. Na sala. A família, na verdade, as pessoas que já foram, né? Jura! Mas tá tudo bem. A gente vai ficar bem. Eu queria agradecer muito o carinho de todo mundo. O Jorge deixou muita coisa boa aí. Muita energia boa. Não tem uma pessoa que tenha nada pra falar do meu tio. Obrigada a todos. Beijo, Sonia! A Sonia Brão. Ele sempre adorou ela. E ele assiste também. A gente assistia juntos. Obrigada, Sonia. Tá, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Que carinho, né, gente? Que linda, sabe? Num momento como esse, ainda poder dar entrevista, contar pro público, que sempre aplaudiu o Jorge Fernando, que foi esse momento da mãe dele, da Hilda Ribello, receber a notícia através das duas, da irmã e da sobrinha, que chegaram e começaram a contar, mas ela foi percebendo. Ela achou que teriam que teriam ido buscá-la para ver o apartamento em que ela ia morar no mesmo prédio da filha e da neta. E aí, pelo andar das palavras, ela entendeu que alguma coisa muito séria tinha acontecido e acabou recebendo a notícia que o filho havia morrido. Ontem a gente comentou aqui, inclusive, da última foto que ele deixou postada no Instagram e que a palavra era harmonia, né? E a gente falou, não sei se serve como consolo, mas indica que ele partiu de bem com a vida, que ele estava muito bem com a vida. E aí é uma coisa que elas confirmaram agora. Ele estava bem, ele estava disposto, ele tinha o projeto de estreia já da peça em janeiro. Ontem ou hoje ele tinha o ensaio marcado, foi o Felipe que falou, né? É, isso. Ontem ele tinha, quer dizer, pra ele iria continuar tudo andando. Em 2020 estava aí, ele de volta aos palcos, ao teatro, mas ele foi internado por um aneurismo e essa parada cardíaca no meio da madrugada é que acabou levando inesperadamente Jorge Fernando embora, porque a família estava achando que amanhã ele teria alta. Na quarta-feira ele teria alta e não foi isso que aconteceu. Hoje a gente vive aí esse último adeus e a cremação que já foi encerrada. E o cemitério, na verdade, é o cemitério da penitência no Caju, na zona pontuária do Rio de Janeiro. E a cerimônia da cremação aconteceu na capela ecumênica desse cemitério. Fica aí pra sempre. O nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração. Ele se foi, mas o que ele deixou, não só como obra artística, mas como lembrança e boas vibrações pro público e pra todos nós que trabalhamos também em televisão, isso é pra sempre. Essa é a maior herança. Ele cumpriu lindamente, mas lindamente, a sua missão aqui na Terra, né? Não dá nem pra elencar tantos trabalhos, né? E a Xuxa se viu ali visivelmente emocionada. É engraçado ver a imagem da Xuxa. Vê aí, gente, a imagem da Xuxa, porque desde o momento que veio a notícia da morte do Jorge Fernando, ela ficou extremamente abalada, a amizade dos dois era uma coisa muito profunda. Vocês viram com a Angélica também, né? Como é que ela tava. Então, tá aí a Xuxa, ele fez as gêmeas com ela, né? As gêmeas Xuxa no cinema. Foi um sucesso muito grande também. E ela ficou lamentando todos esses dias. E a Angélica... Olha, você sabe que é muito engraçado, né? A visão que eu particularmente eu tenho, assim, dessas grandes, dessas despedidas, enfim. Então, independente do Jorge Fernando, a vida e a morte, eu acho que são duas coisas extremamente iguais, né? E aí, eu penso que eu sou muito a favor, Sônia, das pessoas irem bem e não irem decréptas, sabe? Eu acho que enquanto nós estamos bem, eu acho que a gente tem que viver. Eu sou muito... Eu fico muito revoltado, mas muito, quando eu vejo as pessoas indo embora decrépitas, sabe? Sim. Aí, isso eu acho que ninguém merece. Então, assim, de repente, ele passou o que ele tinha que passar, eu acho que a missão dele foi cumprida. E aí, eu gosto de saber e perceber que ele foi feliz. É, é verdade. Em harmonia. Em harmonia. Ele viveu na plenitude da palavra vida, né? Porque tem gente que está viva, mas parece que não está, parece que está morto. Ele não. Durante toda a existência dele, ele viveu. É isso, entendeu, Vlad? Com sorriso no rosto. Sempre. Recebendo as homenagens no momento que tinha que receber as homenagens, porque, infelizmente, muita gente só recebe essas homenagens depois que morre. Ele não. Ele foi um colecionador de amigos, de bons momentos, de sorrisos. E difícil, viu, gente? Mas também tinha gênio forte, tinha uma personalidade forte. Acho que todo gênio. Quem é fora da curva é assim mesmo. É, exatamente. Os gênios são os difíceis, mas são deliciosos de você estar perto. Com certeza. E eu acho que vale a pena. Eu acho que isso era ele, né? É verdade. Se ele tivesse sido sepultado, se ele tivesse uma lápide, eu acho que o que estaria escrito lá é justamente essa frase, confesso que vivi, que é uma frase da literatura, inclusive. Então, é isso, gente. Vamos girar nossa roda, começar aí nossas fofocas. Eu acho que uma coisa que deve ser comentada, foi muito falado, o Vlad tocou no assunto agora há pouco, mas que eu acho que vale ser destrinchado, é o posicionamento da Carla Viglena em relação à Mazucoutinho. A gente conhece a Carla, a gente sempre se encontra aí nos eventos, nas recepções, ela tem um Instagram muito legal, ela trabalhou na Rede Globo de Televisão, uma grande jornalista, apresentadora de telejornal, mas assim, num momento em que uma colega está estreando, você já bater tão duro, tão pesado, Carla, não é sua cara isso. Não devia ser um dia feliz, um momento em que ela tivesse consenso crítico não tão aguçado, em que ela escreveu essa mensagem. Já tinha escrito uma outra, acho que ontem ou anteontem, sobre os programas de fofoca, que eu também achei assim, tão indelicado, tão desnecessário. Mas, é, essa daí foi de, acho que de anteontem, 25 de outubro, hoje é 29, tem quatro dias. Logo, logo na TV aberta, vai ter mais programa de fofoca do que programa para os programas de fofoca comentarem. Ok, né? Só que acho que não chegamos a esse nível, porque a gente ainda está aqui comentando, e o público continua gostando e, realmente, os programas de fofoca, chamados de fofoca, continuam ganhando mais espaço, porque, realmente, é uma coisa que o público curte. E quando os programas são bem feitos, e eles são bem feitos, ou quase todos, eu também acho que existem algumas exceções, mas aí a coisa rola. Entra nessa praia também, quem sabe você consegue voltar para o lado de cada telinha, vem participar da nossa roda, né? E vai ver que não é tão, assim, uma coisa de que parece que é fabricado em série, mas não tem, né, nenhuma qualidade. Você não ficou com essa sensação? Não, mas essa alfinetada dela na Maju, o que é? O comentário era alfinetada? Se não fofoca. Sim. Ela está fazendo fofoca ao alfinetar a Maju, comentando um programa de televisão e a posição de uma apresentadora de telejornal. Conta o que foi essa alfinetada na Maju. Ela estava assistindo lá a cobertura do jornal Hoje, com relação à morte do Jorge Fernando, e decidiu escrever o seguinte, ó. Repórter, não precisa berrar tanto. Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo, enquanto lê a frase O Corpo do Diretor. Gente, quando você coloca no ar algo relacionado a Jorge Fernando, 99,9% é relacionado ao humor. Pois é, alegria, né? Você volta de uma reportagem sorrindo, porque você vai rir do que ele falou, do que ele fez, do que ele criou. Então é normal as pessoas voltarem e darem risada. Só para acrescentar, vocês estavam aí vendo toda a cobertura da Paula Jéssica no velório, né? E também até na cremação do Jorge Fernando. Quantos artistas vocês viram em meio às lágrimas também sorrindo? Também dando uma risada? Porque quando você está falando de uma pessoa e essa pessoa, viva ou morta, ela te traz uma alegria de volta, são essas as recordações que você tem? O sentimento vem junto, as coisas não são desplugadas. Então é muito natural. Às vezes, né? Morte de humoristas, você está vendo a matéria e você está sorrindo, você está rindo de uma piada que naquele VT ele contou. As pessoas não são desligadas, assim, ou com compartimentos. A Maju estava vendo, tinha que falar depois do corpo, mas ela veio de um momento de boas recordações do Jorge Fernando, que foi só o que ele deixou. Então, não tem motivo para isso. E eu acho que ficar chamando a atenção de apresentadora para apresentadora foi bem desnecessário. Querendo aparecer. Querendo descolto. Falando dos programas de fofoca e fazendo fofoca. Mas eu acho engraçado isso, sabe? Eu já estive com a Carla Vilena, gosto da Carla, mas isso me pareceu uma atitude tão recalcada, tão de recalque, assim. Então, por que ela não vai, então, dirigir? A gente não tem culpa que os projetos que ela se aventurou, todos naufragaram. Eu não tenho culpa se ela foi para o YouTube e não deu certo. Eu não tenho que, sei lá, começar um blog e também não deu, ainda não flutuou. Não aconteceu absolutamente nada com a Carla Vilena. Então, tente novamente voltar para uma televisão, seja Record, SBT, Globo, enfim, e fazer realmente seu trabalho e não ficar espiando pela fechadura o que os outros estão fazendo e apenas trabalhando. Independente se eu gosto, se eu não gosto da Maju, ela foi escolhida, ela está lá. E ela está fazendo o trabalho dela, então você não tem que ficar espiando se ela está ou não fazendo, se os programas de fofoca vai ou não. Desculpa, Carla, eu não sou a favor dessa sua opinião e não gosto desse tipo de ataque pela internet. Pede uma vaguinha lá, vai dirigir, então, a Maju. Pouco conversa depois, né? Para mim é puro recalque de desempregada, na verdade. Não, vocês estão pegando pesado. Não, Sônia Abrão, o que a Carla Vilena tem que se meter na história da Maju querendo ser a professora? Não, isso é mal, é feio. É isso que você falou, querendo ser a professora. É, querendo ser a professora. Foi legal. Se ela realmente fosse a professora, o pessoal falava, ô Carla, você realmente é brilhante, nós não te queremos mais para o vídeo, porque nós achamos que seu cabelo é grande, porque isso, porque aquilo, inventa-se o motivo, você vai ficar aqui ministrando para essa nova safra de pessoas. Não foi o que aconteceu. Então, assim, Carla, entenda que existem ciclos, a gente pode começar esses ciclos a qualquer momento, inclusive você pode também. Como ela começou um dia. ter um programa de fofoca também, se quiser começar esse ciclo de programa, não tem problema. Se gosta de fazer esse tipo de comentário, aqui a gente pode, porque o programa é esse, o conteúdo da televisão, e são as nossas opiniões, não só como jornalistas, mas como simples telespectadores também. A nossa vantagem é ter o microfone e a câmera diante da gente. A gente gosta de conversar com o público como todos somos telespectadores. Então, entra nessa praia que você está criticando também. Agora, de colega para colega, e nesse tom que o Tiago falou e definiu muito bem, de professora para aluna, eu acho que a Maju merece respeito. Principalmente nesse momento que ela está sendo muito atacada. É, exatamente. Mas assim, é normal o período em que a pessoa começa num telejornal, que ganhou um novo formato, e que você nunca tinha feito desde então. Ela já fez jornal na Gazeta, ela já apresentou, fez a previsão do tempo, fez o Jornal Nacional, mas agora ela tem um filho para cuidar. E é diferente de impressão, o jornal não está na melhor fase. E está em adaptação ainda, né? Claro, mas... ...delicado da Maju, porque tem um outro momento delicado, que é o da morte do Jorge Fernando. Ela estava lá fazendo trabalho, ela estava com o sentimento dela também ali presente, e eu acho que houve uma mudança no jornalismo nos últimos anos, você não é mais aquela pedra de gelo apenas informando, você dá a notícia, e a sua reação natural a ela pode ser exposta, e ela estava seguindo o coração dela, e não estava deixando de ser profissional por conta disso. Então, vim com essa cartilha, que inclusive está ficando ultrapassada, num momento de luto e de dor, onde houve um sorriso por conta de boas lembranças, a geladeira cala. Desculpe, mas geladeira de verdade. Você pode tratar disso? Posso. As pessoas vivem o luto, mas é normal você lembrar com alegria, de uma pessoa que sempre levou alegria. Não, você viu a irmã do Jorge Fernando, a sobrinha do Jorge Fernando, conversando com a nossa repórter, com a Paula Jéssica, e sorrindo. E ninguém está achando graça, e ninguém está ali, ninguém levou. Fazendo chacota. Chacota com a morte dele. Não. Não, e sim com a história, ele sorrindo sempre, aquela carona que só ele tinha, aquela risadona. Então é impossível você falar do Jorge Fernando, e quando voltar, você não, não é porque, e foi o que você falou, eu acho que cada vez mais, esse jornalismo empedrado, eu acho que ele está ficando distante, onde você não tem mais essa interatividade com o público. Você vê que a Globo às vezes até força numa espontaneidade que vira encenação. Não existe. Mas é porque se persegue, o ideal da espontaneidade realmente. Antes da geladeira, eu leio o pedido de desculpas dela? De quem? Da carnavelina. Ela percebeu, mas não isenta dela ir para a geladeira. Eu também acho que não isenta. Eu acho que ela vai. Mas foi o que eu falei, não desgosto dela. A gente pode ouvir pelo menos o que ela tem para falar. Tudo tem dois lados. Porque a internet caiu matando, porque o pessoal quis falar, escuta, que história é essa? Aí ela foi lá e escreveu, cometi um erro de avaliação. O que eu achei que poderia ser uma dica para a apresentação, acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a Maju Coutinho. Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E a Maju deseja o mais sucesso. Carla, se você realmente quisesse dar uma dica, você pegava o celular dela, porque vocês trabalharam na mesma história, e você mandava o WhatsApp, se você nem quisesse ligar e não quisesse incomodar. Esse papo é que você percebeu, você tomou porrada de tudo que foi lado, e aí você falou, bom, é melhor eu apagar o incêndio, do que continuar com esse marco. Ai, Maju, desculpa, acabou meu remédio, eu estava sem, sei lá, fazer alguma coisa, entendeu? Acabou o remédio, fui tentar, cadê? Ai, acabou! Ai, vou xingar a Maju! Entendeu? Mas não é para a veladeira, né? Não é? Pode ir. Ah, eu acho que vai. Descriar um pouquinho, vai. Exatamente. Vai, descriar um pouquinho. A Maju não comentou, acredito que nem vá comentar esse tipo de coisa, vida que segue aí. Se ela for comentar tudo, coitada. Se ela for comentar tudo, também não vai dar, porque o pessoal anda pegando pesado com ela. Mas é assim, né? Talvez a Carla, ao invés de colocar só a desculpa, ou pedir desculpas pelo Instagram, pudesse ligar para a própria Maju. Quem sabe ela atenda, né? E aí, realmente, as coisas se resolvam. Eu acho que isso é digno também. Pronto. Exatamente. Tá aí. Bom, olha aqui. Vamos girar a nossa roda. Eu acho que, sem querer, querendo, o Alessandro Lobianco, e hoje ele não está aqui no nosso programa, porque ele está cuidando de uma outra reportagem, que é um tremendo furo. É uma bomba que vai faltar. É mais uma bomba que vai faltar o Brasil. É o seguinte, lembra que ele acabou contando aqui para a gente sobre o mais recente filho reconhecido como filho legítimo do Mussum, através do exame de DNA? E naquele dia que ele estava dando o resultado, ele falou assim, olha, o que eu sei é que o rapaz, o Igor Paliano, ele está indo para São Paulo para gravar o programa da Sabrina. Lembra que ele falou isso? Lembro. E a gente falou, então vai ter o Domingo Show? Então não é o formato? Se ela está fazendo uma reportagem com ele, quando for para o ar, já deve estar defasado, né? Porque isso tem uma semana, quase dez dias já. E como é que é essa história? Não sei o que. Será que é piloto? Enfim, ele acertou na mosca, porque a Sabrina está gravando. E está gravando o Domingo Show. E agora ela mesma aposta que ela está voltando. Está voltando para os domingos. Como é que é essa história? Tem o Geraldo ainda com as edições gravadas, reprises, enfim. Mas ela já está na rua. Eu acho que aquele negócio, a Patrícia Baravanel e a Sabrina Sato, funcionam na rua. Eu gosto delas nas externas. É engraçado, eu gosto das duas em estúdio também. Também? Também. Mas eu acho que elas conseguem se desenvolver melhor nas externas. Tanto a Sabrina quanto a Patrícia Baravanel. Elas são muito espenteiras. Elas são. Elas precisam de pessoas. Mas é um ar livre, né? Elas são do elemento gente. Elas são do elemento gente, né? Essa interatividade com o público é uma coisa muito natural para as duas. Acontece assim, olha, sem precisar de ensaio, de direção, de nada. Elas têm essa linguagem, realmente. Mas eu gosto das duas no estúdio também, porque a Sabrina foi um sucesso danado. Aos sábados, não é? Sim, também. No estúdio, também comandando brincadeiras, também conversando com o auditório, também fazendo as coisas. A Patrícia, vocês já viram também, não só no jogo dos pontinhos, que ela bate um bolão com o pai mesmo, impossível não bater, mas o exemplo mais recente, ela fez máquina, né? Da fama. Como é que era a máquina da fama? Também era formato, mas ela saiu muito bem, foi lá que ela começou a deslanchar. E agora não topa ou não topa, que ela está muito bem, aquilo é puro estúdio, mas conserva a essência dela, que é essa que o Felipe está falando. é a interatividade com gente, com o público. Até na Record perceberam isso. Quando o programa da Sabrina estava ao ar, aos sábados, a equipe percebeu que ela funcionava mais em rua. Vamos fazer a Sabrina em externa. É verdade. Por isso que eles viram mais desenvoltura. E aí colocavam as matérias dentro do programa em estúdio. Gente, a Sabrina ficou a cara da moda do Brasil, né? Impressionante. Impressionante. Ela é fecha. Ela é usa, né? É, ela usa. E olha que você, gente, você pegar... Eu acho que alguém que passa a bruna Marquezine é a Sabrina. É a Sabrina. Que olha que você pegar o nipônico, né? O japonês, pra você colocar, é muito difícil. Exatamente. E ela, tudo que você coloca nela, fica ótimo. Por falar em moda, parabéns hoje, viu? Parabéns. Eu vou direto do hospital. Gente, não deu tempo. Olha, olha, o pessoal não tem a ver. Não deu tempo. Se vocês quiserem ver, a moda é isso aqui. Ele estava no hospital das clínicas, veio direto. Eles estão falando, gente, que eu estou de camisa de força pra mim, ó. Olha só. Estão falando que eu estou de camisa de força. Tem que devolver. Isso é do governo. Isso é do governo. É, tem que devolver. Não, eu estou bem com ele perto da sala de maquiagem. Eu não sabia se eu estava no corredor de um hospital ou que eu estava vendo o Felipe de roupão porque ele ia trocar a roupa ainda, né? Nossa, e a Júlia está aqui era só do bastidor. O homem que ele estava por cima é que era de bastidor. O que teve de gente perguntou, você vai entrar assim? Deu filtro assim. Bom, e sabe o que é? Ontem ele saiu daqui, a gente até falou no ar, que ele não estava bem, lembra? Não estava. Fui para a beneficência portuguesa. Ontem ele estava se sentindo mal, ele fez o programa até o final porque é um super profissional. Então, quando eu vejo ele com essa roupa, falei, opa, peraí, é o hospital. Eu estou só a etiqueta aqui. Paciente. Atenção, doutor, rancha o que eles falaram. Olha, eu já ouvi que eu estava eu já ouvi que eu estava de roupão, eu já ouvi que de irmã, de Madre Tereza, já me chamaram de freira, já falaram que eu sou, que é camisa de força, já está com farinha de saco de... A mulança. Está chegando a mulança. Mas ele fugiu do hospital. Mas voltando a Sabrina Fashion, olha aqui, a revista Contigo, inclusive, replicou a mensagem que a própria Sabrina deixou no Instagram dela, falando, inclusive, de vestido lindo, Reinaldo Lourenço, para a primeira gravação do nosso novo Domingo Show. Fiz cara de plena, gente, mas estou explodindo de felicidade. É tão bom voltar a fazer o que a gente ama, né? E eu vou contando tudo aqui para vocês. E obrigada pela torcida. Então, era isso. Vocês souberam aqui que esse tipo de coisa estava acontecendo. Foi aí que, né, soou o alarme realmente. Será? É isso que eu ia falar. E pelo jeito, vai ficar Domingo Show mesmo, porque ela citou nominalmente. Olha, aquele cenário precisava trocar de fato. Aquele cenário é da noite, como vocês falaram. Ele é bonito, mas ele não combina. Não combina com ninguém. Ele combina com a noite. Para a noite. Para a noite, sim. O que foi, Marmita? Quem escreveu? É, então. Domingo Show. Domingo Show, é. Vai continuar o nome. Quer dizer, a gente achou até que... O cenário, mas o nome, que era uma coisa que a gente achava que devia mudar, vai continuar o mesmo. E aí, a Sabrina vai ter que mostrar a versatilidade dela, porque é outra praia, né? Se for o mesmo negócio... Ah, eu acho que é diferente. Ah, Sônia, porque o programa da Sabrina, ele tinha musical, ele tinha aquele quadro do balão que eu adoro e tem que colocar com a Sabrina no domingo, que funciona muito, que vai visitar a casa das pessoas, chega por cima, com depoimentos, mas o programa da Sabrina para o domingo show são programas totalmente distintos editorialmente. Porque eu acho que... É por isso que eu acho que vai misturar, né? Será? Muito da Sabrina com muito do Geraldo, vamos ver no que que dá. Nós é que vamos, né? Vamos ver, vamos torcer. Como o público é que vamos dar sinal verde ou não, mas eu acredito que sim, porque a Sabrina é bárbara. Torcida, pra você, é nossa, né? Menos do Portioli, toda... Ah, é? Nossa, vai ser uma disputa boa. Isso é muito saudável pra televisão e pro público que gosta também, viu? Antes, aliás, nem deu tempo de comentar com a Cláudia, mas aquelas imagens sobre aquele policial agredindo daquela forma aquele vendedor ambulante, gente, isso não pode passar em branco. Isso tem que ter uma punição. Gente, o cara, sabe, ele tá empregado, né? Ele tem um salário como policial militar que, bem ou mal, ele possa sustentar a família dele, garantir um teto e pão na mesa. Agora, aquele ambulante, o que que ele tinha? A mercadoria que ele tenta vender, gente, pelo amor de Deus, pra botar um prato de comida na mesa pra ele ou pra família dele, a gente não sabe. Então, como é que se cobre uma pessoa que tá desesperada, que cai em cima das mercadorias embrulhadas porque elas vão ser recolhidas, ele não vai ter isso pra vender, ele não vai ter. Então, como é que ele vai conseguir o sustento dele? São 13 milhões de desempregados nesse país e ainda é coberto de porrada, o cara ainda vai lá e maltrata dessa maneira, tá destruindo a vida do cara naquele momento, né? Ele tá perdendo o ganha-pão dele e ainda tem que apanhar, ainda tem que levar esse tipo de pancada, ele tem que largar tudo lá que naquele momento é o meio de vida dele porque ele não aguenta a dor física. Poxa, sabe, o povo brasileiro merece isso, um ser humano merece esse tipo de coisa. São milhares como eles que estão por aí. Eu não sei o tipo de regulamentação, não me interessa. Tudo isso fica muito pequeno diante dessas imagens que mostram o sofrimento e o desespero de um brasileiro que tenta sobreviver. Então, não dá pra aceitar isso, gente. Não dá pra falar que é natural, que é normal. Vamos abrir uma sindicância, vamos punir o cara e quem vai consertar a vida do outro? Quem vai dar o emprego pra ele? Ou quem vai devolver a mercadoria dele de uma maneira legalizada que ele possa continuar batalhando? Ele tá trabalhando, ele não tá roubando. Ele não merece cacetadas como aquela. Então, eu acho que isso não pode passar batido, não. Eu acho, perdão, que é uma coisa que a gente tem que seguir de perto e não aceitar. Não deixar essa rotina de violência predominar no coração da gente. Invadir e falar é assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito sim. Se a gente sabe pressionar por tanta coisa, vamos defender essas pessoas que precisam tanto. Sabe? Todo mundo que ainda tem um emprego bem ou mal, dá graças a Deus na vida. Agora, você tem um emprego pra ganhar o seu sustento, pra ir lá e acabar com a vida de uma pessoa que tá batalhando? Ah, eu não posso aceitar isso, gente. De verdade. Sabe? Eu acho que é uma questão de respeito humano, de respeitar a vida, de respeitar a batalha das pessoas pra conseguirem sobreviver num momento tão difícil no mundo e particularmente no nosso Brasil. Então, não vem que isso é natural, é assim mesmo, vamos abrir uma sindicância, vá pro raio que o parta. A Cláudia tá aí ainda? Então, fala comigo, Cláudia. Diga. Oi, Sônia. Não, é que eu só ia dizer que a gente vai tentar apurar mais informações sobre esse caso e aí trazer mais detalhes depois, na hora do jornal também. Mas é uma coisa muito sofrida, realmente. Mas é, são cenas muito fortes, né? E que a gente vê que se repetem realmente muitas vezes e desnecessárias. São seres humanos que merecem ser tratados como tal, né? Merecem ser tratados como tal, né? Exatamente, Cláudia. Valeu, obrigada, viu? É uma coisa que realmente, né? E a Cláudia dando essa notícia, mostrando como destaque do Rede TV News, aí com certeza mais informações virão, né? É isso, Sônia. A gente deve trazer mais detalhes depois também, tá? Tá certo. Obrigada, Cláudia Bartel. E é isso aí, gente. Incrível, né? De uma indignidade... Cassetete não é dupla em Oriente. Não, exatamente. Infelizmente, essa cena não acontece só na rua, não. Dentro dos coletivos, dentro do trem, dentro do metrô aqui em São Paulo. Que tem os ambulantes, né? Tem acontecido muito. A gente sabe, existem regras, existem regras, mas a gente tem que ponderar nesse momento que todo mundo tá desempregado e o cara... Precisa sobreviver. Os 10 reais, os 20 reais que ele tem, ele vai transformar em 50 pra ir pros 20 ele comprar de novo e pra conseguir levar o pão e o leite pra casa dele. Claro, gente. O que que é isso? Pelo amor de Deus, sabe? A época que eu trabalhava na Rádio Capital, que a gente tinha um projeto assistencial muito grande, a gente via que tinha mães naquela fila que ficava na porta da rádio desde as 6 da manhã que tinha pra dar pros filhos tomar café com mistura de fubá, misturado com fubá. Era o único alimento que existia dentro daquela casa. Então, puxa vida, vai saber se esse rapaz não tem filho pequeno que tá precisando de uma caneca de leite, tá precisando de uma fralda, sei lá o que. Os dramas estão aí, você não precisa carregar nas cores. A cruz que eles carregam já é suficiente, viu? O que que é isso agora? Bom, vamos retomar nossa roda, vamos falar de novela, o Vlad sabe tudo de novela aqui, o Tiago não sabe nada, o Felipe dá os seus pitacos e pronto. A última novela que o Tiago viu foi Brasileiros e Brasileiras, com Carla Camuatti, Laerte Nehroni, Edson Celulari, Ana Lúcia Torre, a Sandra Mar, o núcleo de boxe ele lembra todo. Tinha o teladão e era gravado lá no Belenzinho, numa paralela da Bordó. Eu achei tão fake o final daquele, do best cake, assim, ah, que susto. É maluca, ela é psicopata, né? E era isso que eles estavam falando hoje no encontro com a Fátima. Falaram que a boca da Fátima tá estranha, é verdade? Eu também achei. Sério? Eu também achei. Foi alguma coisa? Sério? Algumas internautas falaram que a boca da Fátima tá estranha. Eu vi um pedaço do programa e não vi nada. Eu também não vi nada diferente. Não vi nada diferente, Mas aí, o Rainer tava lá. O Rainer tava lá. E aí, o Jairo Bauer também tava lá e eles estavam falando se existem essas pessoas cegas de amor. Ele falou, isso não é amor, isso é uma patologia, né? Porque esse negócio é bem diferente. É, bem diferente, também acho. E o Rainer conseguiu convencer, sendo essa pessoa, que ele é cego de amor com a Josiane a ponto de ir pro hotel real. Não só na vida, não só na novela, viu? Ele é também assim na vida real. É, ele, ele, o Rainer, ele ama as pessoas, ele não, ele não, ele não consegue enxergar isso. Ele deixa a emoção dele falar. Tomar conta. Artista, né? Ele precisa aprender ainda a lidar com as emoções. Exatamente. E vocês sabem que a Agatha Moreira, que é a Jô, a gente vai ver já já isso aí. Ela, ela tá sendo muito elogiada pelo desempenho, ela é uma grande atriz, ela já mostrou isso. Porque ela tava lindona com esse vestido. Eu acho que, eu acho que tem alguma coisa diferente aí. Tem sim, ela mexeu no rosto. Beijou muito. Talvez nem seja, nem seja a boca. Mas eu acho que ela mexeu nada de diferente nela. Ah, na parte da boca Aqui não tem um coisinho assim, ó. Sério. A gente precisaria ver a imagem do programa. Por foto, às vezes, não traduz. Exatamente. Mas você acha alguma coisa diferente, Thiago? Gostei do pijama do Rainer Cadete, gostei. Tá mais acentuado. Tá amada, pijama, camisa de força, O Marmita disse que nós vamos arrumar a imagem do programa pra aí todo mundo ver. Legal, legal. Pra ver a boca dela. Eu vi só o preço do encontro hoje, achei ela super normal, não vi nada, dele diferente, mas tava lindona com aquele vestido. Mas o pessoal de casa fala? É, então, se muita gente começou a falar, talvez eu não tenha percebido, mas é isso mesmo. Agora, acho que tem três estrelas da novela, sim, né? E fora também, a gente falou ontem aqui, do desempenho da Mônica Yossi, que o personagem é bem menor. O valor da Vivi Guedes, que eu achei aquela cena com a Fabiana incrível também, que ela entrou e falou assim, ah, você não me quis na hora que eu quis, agora eu vou triplicar o valor pra você, se você quiser o quê, se você não quiser o quê também, ela não vai fazer o trabalho pra você. Exatamente, viu? Bom, já já a gente volta aqui, vamos comentar. Vamos colocar nos tapetes aqui. É normal, tapetes. É a Mônica Yossi, Mônica Yossi, Agatha Moreira, vamos dar o da Paola Oliveira também, da Juliana Paz também, e do Rainer Cadete também. Mas depois tem geladeira aqui. O que que eles... Olha aqui, senhor Lebrão. É um exército de tapete vermelho. Precisa de um bonequinho mais aqui. Bom, o que que é? É a Juliana Paz, a Paola Oliveira, a Angênica também. Angênica, claro, o Mônica Yossi, o Rainer Cadete e a Agatha Moreira. E falta a Dona Céu. A Dona Céu. A Dona Céu. O Felipe falou pra pôr a Dona Céu no homem, olha. Pode pôr. Pode pôr. Não tem, Felipe. Não. A fábrica de cenários tem que providenciar mais bonequinhos. Tiago Marossi, precisamos de uma bonequinha para a Dona Céu. A Dona Céu é a única boleira, realmente. Ela mora no Rio de Janeiro e ela faz bolo pra fora mesmo. Olha que barra, né? Então, assim, eu achei incrível a história dela. E ela foi participar e agora acho que vale muito a pena divulgar o trabalho dela. Beijo, Dona Céu. Beijo, Dona Céu. Pode mandar bolo que eu gosto. Quebrou a cara, bem feito. Ela é ótima. E ela vai até o hospital. Quando ele vê, ele fica desesperado. mas ele está todo entubado, aquela coisa toda, ele não pode falar nada. Ela vai, é uma cena clássica também, de novela, ela vai para desligar os aparelhos, mas é no momento que chega o médico. E aí ela não consegue fazer isso e ele escapa. E ele acaba escapando, né? Essa história... É o recorde do programa. É o recorde do programa. É o recorde do programa. Eu já sei. Valcita Carrasco, Dona Céu, Juliana Baez. Quem? Carlinhos Maia. Ah, aquele... Com a história do quadro da moça, que a moça está brava. A autora diz que vai processar. E eu acho que ela tem que processar. Pode colocar. Pode colocar. O Carlinhos Maia, aliás, faz tempo que ele está merecendo uma geladeira. Vai para o hotel, né? Tem o quadro. Ele diz que ele riscou o quadro, ele fez uma... Olho, nariz, boca, como se fosse um autorretrato. E diz que tinha sido autorizado pelo artista. Mentira, né? E aí a autora do quadro diz que vai processar. Vai processar. Tem que processar mesmo. Não é uma obra de arte, gente. Ainda está medindo? Não, ele está lá. A moça do hotel. A dona do hotel. A dona do hotel. Mas quando você compra uma obra de arte, ela tem uma propriedade intelectual. Claro. Por mais que você seja dono da obra, tem a propriedade intelectual da autora, artista. Ele falou, ah, eu pensei que fosse um desenhinho da internet. Caramba. Mesmo que seja da internet, tem um autor. Meu amor, tudo não terá. Você não pode desrespeitar o trabalho das pessoas assim. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter absolutamente tudo na vida. Agora, a cultura, meu amor, é para poucos. É, para poucos, mas assim, a gente tem que ver também onde a gente vive, né? Nem tudo é engraçado, nem tudo é humor. Não tem oportunidade para todo mundo. É que como você falou, tem dinheiro, né? Vai em busca do conhecimento também. O dinheiro, o dinheiro, às vezes ele ultrapassa, ele faz com que as pessoas realmente, elas fiquem dessa forma, né? Você acha, ao invés de usar de uma maneira legal. Você não tem controle, você acha. É aquela história, quem nunca come um helado, quando come, se lambuza, né? Então, você nunca teve absolutamente, praticamente nada. Quando você tem, você vê um quadro, você risca ele, você sabe o que ele tem. Exatamente. Aliás, por falar nessa história de conhecimento, hoje é dia do livro. Então, eu tenho um livro aqui para recomendar para vocês, o Vlad tem outro lá também. Ah, não, esse aqui era... Ah, o que que você... Então, eu queria mostrar para vocês, esse livro aqui do professor Marcelo Rolim, é um grande professor de português, está lançando esse livro, Escrever Bem, que mal tem, não é? Porque agora tem um preconceito assim, de você escrever bonitinho, certinho. Imagina, gente, a gente tem que tratar bem o nosso idioma, a nossa língua, a nossa cultura. Aprenda as regras gramaticais de um modo fácil e prático. Eu tive o prazer de colaborar aqui, não é? Escrevendo, também um pouco para o texto, o Celso Zucatelli também, o padre Fábio de Mello também, a Patrícia Cogutti também, o Alindo Grunde também, todos nós colaboramos aí com o livro de uma certa maneira, falando dele e está aqui. Então, comprem, viu, gente, porque são dicas tão faceizinhas, a gramática é difícil, o português é difícil. Com esse livro aqui, é uma coisa que você vê que não tem esse monstro, não, que nossa língua é linda, e que a gente pode escrever bem e falar bem também, isso não tem mal nenhum não, e é acessível para todo mundo. o livro da Júlia Mendonça, aqui que ela é colunista do UOL, também participou do Aprendiz, Júlia Mendonça, bora enriquecer, conquiste o sucesso financeiro e faço o dinheiro trabalhar por você. Eu já estou lendo, eu já vou abrir conta corrente, pedir cartão de crédito, tudo, tudo, Obrigado. Eu sou um fracasso para isso, gente. Mas olha, tem bafão de Felipe Campos e daqui a pouco a Fazenda. Que punição fajuta foi aquela? Engana bobo foi aquela? Isso não é punição para o que o Vini fez com o Galo, mas a gente vai comentar isso já, já. Agora, bafão. Chegou? Chegou. Oba, olha só, 16 horas e 26 minutos. Antes, me segue lá, Felipe H. Campos é o meu Instagram, e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube, tem vídeo novo hoje. Olha só, gente, não vou nem falar do que é. Não, não fala o tema, não. É louco. Olha só, acontece o seguinte, gente, esqueci. Ah, não, lembrei. Ah, lembrei, olha só, Felipe Tito, Felipe Tito em casa, lá, curtindo o sol, maravilhoso, falou, ah, vou dar um tibum na piscina, né, vou pular na piscina. E na hora que ele foi pular, o Thor, pegou ele pela perna, meu amor, 15 pontos levou o Felipe Tito da mordida do Thor. O Thor, que é um cãozinho da raça pitbull, ele foi adotado, não veio pequenininho pra casa do Felipe Tito, ele foi adotado, e aí o que aconteceu, o Felipe Tito foi pular na piscina, conforme ele pula na piscina, o cachorro veio por trás e pá, na perna dele, tomou 15 pontos na perna, 15 pontos ele tomou na perna. E mesmo assim, ele ainda pegou um voo de ponte aérea, fez um bate e volta a Rio São Paulo e foi gravar as cenas dele, na novela Dona do Pedaço, onde ele faz o Abdias, né? Olha, olha, gente, olha o furo. Você sabe que eu vi uma coisa muito bonita do Felipe Tito hoje, e foi no encontro, acho que foi o trecho que eu assisti, que ele fala que as pessoas, e ele estava explicando isso, e pedindo, por favor, que as pessoas perguntam pra ele demais, se ele sacrificou o animal, né, Felipe? E ele não sacrificou o animal, e ele disse, pelo amor de Deus, não façam isso, porque o que o cão queria? Salvá-lo. É, porque, às vezes, quando você, e por isso que tem que tomar, e os especialistas estavam falando, muito cuidado, de cair na piscina, tomar banho de piscina, com o cão por perto, porque eles têm o instinto de te salvar, eles acham que eles, que você está se afogando, que o dono dele está se afogando, o que que ele foi? Puxar o Felipe Tito pela perna, né, com aquela bocarra, deu no que deu, e a Fátima estava falando, que esses dias, aconteceu isso, mas de um jeito diferente, a cachorrinha dela também pulou na piscina, mas ficou cansada, e queria escalar, para um lugar onde ela puder descansar, que era o corpo da Fátima, e ela ficou toda arranhada, entendeu? Então, acontece demais, mas há muitos casos, né, e os especialistas estavam falando, cão, não pode ver, ninguém na água, pulando na água, ou muita gente junta, brincando na piscina, porque ele acha que está acontecendo alguma coisa, aí ele vai, ele vai agarrar, para tentar puxar mesmo, para fora da água, e foi o que aconteceu com o cachorro dele. E tem aqueles também, que às vezes tem trauma, que aconteceu alguma coisa com eles na infância, e aí ele vê aquela movimentação toda de água, ele não entende o que é, vai lá e acaba atacando, mas no caso do Thor, eu acredito que tenha sido isso realmente, de ele ter tentado salvar o Felipe Tito, achando que ele estava em perigo. E eu gostei quando ele falou, ontem no Stories, ele estava dizendo exatamente sobre isso, ele falando o quê? Ele falou, eu não vou achar ruim com ele, né, ele estava, na cabeça dele estava me ajudando, ele estava querendo me salvar de uma situação. É um cão fiel, não é? Aliás, por falar em cão, eu vou dar um recadinho já já, mas só fechando aqui, morreu o Thor, né, e o corpo de bombeiros está de luto, porque o cão Thor, ele foi fundamental na localização de vítimas, na tragédia de Brumadinho, ele trabalhou muito, dia após dia, na localização de muitas vítimas, mas infelizmente, chegou a hora dele, partiu o Thor, e está recebendo aí todas as homenagens, merecidamente. Tem muita foto do Thor na internet, lá vocês acham, um belíssimo cão, treinadíssimo, mas não resistiu também, mas antes trabalhou bastante, viu? Tando, né? Manda a live pra lá. Muito, muito, muito. Olha, chega uma notícia legal aqui, Silvio Santos se recupera da gripe, e é aguardado no SBT, segundo o site, na telinha. Após desfalcar o teletom no último sábado, vítima de uma forte gripe que contraiu ao longo da semana, Silvio Santos já se recupera e volta a gravar o seu programa, normalmente, nos próximos dias no SBT. Hoje era dia de ter gravação, que foi cancelada, nós comentamos isso ontem aqui pra vocês, mas ele deve voltar essa semana. A gente sabe que quinta e sábado, né? As quintas e sábado são dias que ele grava também. Segundo apurado pelo Natelinha, com nomes próximos ao Silvio, ele cancelou as gravações dessa semana pra poupar a voz que ainda tá rouca, que é um resquício da gripe. A medida foi apenas uma questão de prudência. Apesar da rouquidão, já tá bem melhor em relação aos dias do teletom, e descansa em casa. Silvio volta a gravar seu dominical na próxima semana, não é nem essa. Então, essa ele vai fechar sem gravar, mas semana que vem, porque agora ele tá um rouco, quase assim, normal. A voz já apareceu. Tá rouco, mas a voz já apareceu. Antes não tinha nem voz. Então, descansa mais essa semana. Semana que vem, Silvio retoma. Quem volta hoje, depois de dar um susto grande na gente, é o Faxinildo. Ele volta hoje no programa do Ratinho, teve problemas cardíacos, lembra? Foi internado, aquela coisa toda, mas já tá zerado, e volta hoje no programa do Ratinho. Beijo, Faxinildo. O Faxinildo te contou de novidade. O que ele contou de novidade, o César Filho? Agora que ele lembrou... Não, ele tava contando a história de que o Silvio da Silandinha não tinha sido uma novela. Foi uma série dirigida pelo Jorge Fernando. Foi isso. Só que ele lembrava, não só o nome da série, lembrava o elenco inteiro, lembrava o que aconteceu no primeiro episódio, lembrava do Fábio Júnior cantando o pai, lembrava tudo. Eu falei, que memória. Ele falou assim, eu tenho memória de elefante, parabéns, porque a minha... Eu só lembro dele a Lodossura, né? Não era a Lodossura? Ele fez, né? Teve uma versão. Com o Virgínio do Henrique, não era? É, exatamente. E ele não fez também o Globo de Ouro? Ele fez Globo de Ouro lá. Ele fez com aquela moça, não foi? Isabela. Isabela Garcia e fez com aquela Tássia Camargo. É, com a Tássia também, com a Tássia eu não lembro, mas tá aí, tudo lembrado. Vamos falar da Fazenda? Vamos lá. Vamos, então comece. Não, porque ontem eles receberam lá o aviso, o bebezão foi lá ler a nota da Fazenda, falando que o Vini tratou o galo de uma maneira que não está no manual, que não é dessa maneira que eles devem tratar os animais. A gente tem o aviso. Falei, aí teve uma punição. Ele ficou meio assim, falaram que ele fez uma cara de desdém. De cinco. Só que de lá pra cá, ele tá preocupado. Porque tem lá no rodapé que se alguém reincindir no caso, vai ter punições graves. Grave. Ou seja, função. Grave é a expulsão que teria que ter sido. Primeiro a gente vai mostrar o trecho da punição pra vocês, né? Quando chega a informação. Foi o próprio bebezão que leu? Foi. Não foi ninguém lá da produção? Não, foi o bebezão. Então, vamos ver esse trecho agora e a gente fala em relação a isso. Extremamente corajoso. Por quê? Porque ela é da própria Record e não se calou. Foi lá e disse o que tinha pra dizer. Fala, Flávio. Falou que é uma vergonha. Lê lá. Mas eu, ó, assim embaixo que ela disse. Se tem punição para um ato de violência com as pessoas, como não ter com um bicho? Deveria ser expulso. Pois se não gosta de bicho, não poderia ir para uma fazenda. É como alguém que não gosta de areia e só vai fazer um programa na praia. Não gosta de criança e vai trabalhar em uma creche. Não gosta de idosos e vai ajudar em um asilo. Perfeito. Eu, como contratada, adorei essa parte. É. Eu, como contratada da Record, estou com vergonha. Eu, como ser humano, estou triste. E eu, como artista, peço que esse homem louco vá se tratar. E não fique mais na fazenda. Hashtag expulso já. Expulso já. Perfeito. Bom, você já percebeu que no 10 em Brasil ele não participa, né? Não, não mesmo, né? Tapete vermelho. Pra Xuxa, né? Pra Xuxa. Vai cabendo no nosso tapete. Mas é isso, sabe? Não só a coragem de falar. É que vocês sabiam que nossa querida amiga, colega, Fá Morena, vai fazer um ensaio sensual? Exatamente. Vai pousar peladona? Poder, ó, não sei se é peladona. É sensual. Ah, você vai pousar peladona? Vai, vai pousar sensualmente. É um trabalho que vem aí. E ela contou tudo. Acho que foi pra Cintia ali. Não foi pra Cintia? Pro Bruno aí, entendeu? Ai! Ai, meu Deus. Vamos ver isso agora. Vamos lá. Aos 62 anos de idade e em sua mais plena forma física, com uma pele maravilhosa de fazer inveja aí pra muita menina de 20 anos de idade, Fá Morena surpreendeu e fez uma revelação bombástica aqui pro A Tarde é Sua. Prepare-se, porque essa agenda não é só pra borracheiro. Eis que num determinado momento do nosso bate-papo, a Fá Morena nos contou que vai fazer um ensaio sensual de lingerie tudo, Sônia Abrão. Vamos acompanhar o que ela disse a partir de agora. Todos os eventos da Mariana Godói, você não perde um, né, por sinal? Ah, eu acho que eu sou tia Tidelli da Sônia, que eu não perco da Sônia também, viu, Sônia? Quando vem obra nova aí, Fá, ou não tem nenhum projeto em vista? Se tudo correr bem, em dezembro, eu tô lançando uma agenda, 2020, com fotos da Fá. Fotos de quê? Fotos em lugares que você já percorreu? Qual que é o conteúdo desse material? Ou não pode divulgar ainda? Ai, ô Marcio, eu posso falar o conteúdo das fotos da minha agenda? A Tarde é Sua, pode. A Tarde é Sua, tá autorizadíssima. São fotos de uma mulher de 62 anos que pode ter sensualidade. Claro. Então prepare-se, porque essa agenda não é só pra borracheiro. É uma agenda pra pessoas que sabem admirar uma mulher que aos 62 anos de idade pode dizer pra outras mulheres que a sensualidade existe, cada qual com a sua, e que há coisas muito bonitas ainda a serem vividas. Entendi bem, ou você vai lançar um ensaio sensual? É isso, é um ensaio sensual numa agenda 2020. E no ano que vem, já tem um livro de poesias aí a ser lançado. Sônia, tô te esperando de novo, tá? Ah, claro. Da onde surgiu essa ideia de lançar um livro voltado mais pro lado da sensualidade aos 62 anos de idade? Então, é uma agenda, na verdade. Você vai poder usar. Você vai lá no lançamento, vai pegar minha agenda, vai usar 2020 inteirinho. É uma agenda comum. Só que com as minhas fotos, mostrando pras mulheres que com a minha idade a gente pode muita coisa legal. E lá em Gerrifa? Também. É. É legal? Também. Ah, mas tu tá gostando. Que surpresa. Exclusivo na Tarde é Sua. Sônia, olha, você é a primeira a saber. Nosso público... Que legal. Vespertino é a primeira a saber. Você fotografa super à vontade, Paulo? Precisa tomar um vinhozinho, vai tirar a roupa. Você vai saber quem me fotografa? Minha filha. Tá em casa. Não é tranquila, ela tira a foto e fala assim, mãe, eu não acredito que você é sensual. Porque o filho, pra ver a mãe sensual, é engraçado. Mas como é uma história profissional, ela fala... Depois ela olha a foto e fala, mãe, você é sensual. Eu falo, filho, é como qualquer mulher. E é isso. Adorei, adorei. Adorei, adorei. Obrigado, Paulo, adorei. Exclusivo aqui na Tarde é Sua. Sônia, eu tenho que dizer uma coisa pra você e pro seu público. Esses teus repórteres, eu não tenho pra ninguém. Eu amo é que nem eu TV Fama, sabe, gente? Ela viu que a Lisa tá aqui e também tem que falar TV Fama, claro. Não é porque ela tá aqui, ela sabe. Nossa, que equipe de externa que a gente tem. Vocês são demais, incríveis. E Sônia, eu tô adorando a tua bancada. Me chama um dia aí pra gente conversar. Você já foi fofocar lá, por sinal, né? Eu já fui duas vezes, já fiz café pra eles e tudo. Quero ir de novo. Ah, quando eu for lançar a agenda, me chama que eu vou mostrar pra vocês. Legal. Obrigado, Tira. Adorei. Olha, o Bruno Taro ficou pra lá de animado. E o Vlad também, e o Thiago Arce também. E o Felipe Campos também. Esse Bruno é um parado, ele quase grudou na fala. Você vai fazer. Não dá pra adiantar nenhuma foto aí. Não, eu fico com ciúme. Ela falou, a fala não me contou isso. Eu tava lá nesse lançamento, ela não me falou. Encontrei a fala, não falou nada. Tava João Ferreira, não falou nada. Nada, nada. Mas adorei saber em primeira mão. Muito legal. Tô doida pra ver a agenda, achei a ideia. Ó a cara do Bruno. Genial, vai ser muito legal. Ousada, ousada. Parabéns, viu? Vamos ficar aguardando. E ó, não precisa esperar 2020 nem o lançamento da agenda pra vir na nossa roda não. Vem quando você quiser. É verdade, fala. Vai ser um grande prazer. Ela é tão bonita, né? Ela é bonita. Tá podendo, tá podendo. Buxicho, Vladimir Alves. Arroba Vladimir Alves no Instagram. E siga lá. Boa tarde, grupo. Arroba, né? Porque fica esse negócio de caneta azul na cabeça da gente. A gente fica meio perturbado. Gente, vocês viram a caneta azul? Vai falando que eu vou achar a que o Celso Portioli postou. Olha só. A que o Celso Portioli postou. Uma dupla sertaneja tá dando trabalho e os fãs estão reclamando. O que acontece? A dupla foi se apresentar no último final de semana em presidente Wenceslau, aqui no interior do estado de São Paulo. E o combinado era o seguinte, os fãs seriam recebidos pela dupla antes ou após o show. Aconteceu que antes não deu tempo porque a organização teve um problema no camarim e deixaram pra tirar as fotos após o show. Só que colocaram a van na porta da casa de shows e a dupla ó que tava quase saindo quando os fãs chegaram e conseguiram flagrar. E aí eles mandaram um vídeo onde a dupla Guilherme e Santiago queria ó... Olha, olha aí. Olha lá. Vai falar que ia atender todo mundo depois do show? Boa noite aí. Boa noite aí. Não, vem aqui. Mas, ué, você tava aqui, você veio aqui, ó, antes do show, não tirou a foto, agora... Ah, que isso. Falta de respeito com o público. E aí? Um foi pra van, ele ficou ali e o Santiago correu pra van. Falta de respeito com o público, gente. O pessoal queria tirar com os dois, queria a dupla. Tanto que eles mandaram fotos lá com outras duplas, outros cantores que já passaram por lá e atenderam a imprensa. E aí eu entrei em contato com o pessoal, o organizador do show, eles falaram que eles tiveram um probleminha de camarim, não ia caber todo mundo lá dentro. Só que aí os fãs mostraram fotos com outras duplas de que cabe sim. E até agora a assessoria da dupla não conseguiu contato. Mas o pessoal tá reclamando aí que iriam tirar foto com o Guilherme e com o Santiago junto, até uma dupla, e não deu certo. Repara a geladeira. Vai, né? Geladeira, Tiago, Guilherme e Santiago, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, tá todo mundo com essa música na cabeça. O Celso Portioli postou hoje a história da caneta azul falando que nunca mais vai sair da cabeça de ninguém. Eu não aguento mais ouvir, gente. Juro, é um inferno. É bom ouvir. Mas, ó, vou soltar aqui e ver se dá pra vocês. Deixa eu ver, botar áudio aqui. É um horror, gente. É ruim, hein? É ruim, mas é bom. Ninguém nunca mais vai esquecer isso, né? Chega, chega. A cada hora chega uma versão, né? O Celso ainda colocou aqui, ó, tá escrito o seguinte, nunca mais sairá da sua cabeça. Aliás, eu vou desligar, porque senão não sai não, né? Quem não conhecia já vai entrar e vai ficar a caneta azul. Chega. Tá sabendo? Ô, Sônia Abrão. Tá sabendo? Entra lá no meu Instagram, arroba Thiago Rocha BR, Thiago com TH, você vai ver. Se você é coração mole, não entre. Procure outro Instagram. Que é uma das cenas mais bonitas dos últimos tempos que aconteceu na TV brasileira. Então, se você gosta de ver coisa bonita, entra lá. E se quiser também saber quem é a cantora que faz xixi nas calças por Isusa... Não é possível que ela... É, mas desde ontem, você ainda não contou. Incontinência? Tá lá, tá tudo lá, entendeu? Ela canta e... Incontinência, porque desde ontem que ela tá fazendo? Também, quase. Xigabá, xigabá, xigabá. Bom dia, Transcontinental. De segunda a sábado, às 6 da manhã, na Transcontinental 104.7. Valeu, Joãozinho. Ainda vale os parabéns pelos 38 anos, né? Redes sociais? www.obuchicho.com.br Lá tem tudo sobre a vida dos famosos, o que acontece na Fazenda, enfim, resumo de novela. E arroba o Vladimir Alves no Instagram. E o seu? É o inferno, né? Olha, gente, a namorada do Lucas Lu, com a noiva, saiu da UTI. Então, já tá aí liberada, graças a Deus, ela que sofreu um aborto espontâneo. Bom poder encerrar o programa com uma boa notícia como essa. Redes sociais? Chegou! Vai dar tempo? Anda logo. Felipe H. Campos. Eu achei que era bafone. Desculpa. Seja Deus das redes sociais, então tá bom. Gente, ó, recorde de tapete vermelho hoje. Valeu, beijo pra vocês. Até amanhã, 3 da tarde. Tchau, gente. Tchau. Tchau.